Agrada-te do Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor E o mais Ele fará Descansa no Senhor e espera nele Pois Ele é a tua salvação Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação Confia no Senhor e Ele agirá Ó Rei sublime, majestade e glória Sobre as milícias do celeste além Ouve o louvor e os hinos de vitória Os que de ti recebem todo o bem Vinde, ó remidos Filhos de Deus Ai, vossas glórias Quem levam os céus Rocha eterna Meu Jesus Quero em ti me refugiar Só teu sangue lá na cruz Derramado em meu lugar Pode a mim, Senhor, valer Do pecado proteger Agrada-te do Senhor E Ele fará Aquilo que deseja Aquilo que deseja o teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor E o mais Ele fará Descansa no Senhor Descansa no Senhor E espera nele Pois Ele é a tua salvação Ele é teu castelo É teu refúgio Na tribulação Confia no Senhor E Ele agirá Agirá Câmbio